A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem! Como uma boa hora de fickle Eu não estava A CIDADE NO BRASIL ��요 E aí 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 O que é isso? Eu estou vendo! Eu estou ganhando! Eu tenho que ir para você! Eu tenho que ir para você! Você é um pouco mais difícil! Vamos para você! Vamos para você! Você está bem? Para você! Tô sempre här, hein? Um, vai ter que trzy? É... Hop! Nossa! Ôria! Ah-ha-ha! Sonia... ANA... гえー... Começa... Хот tak så... Asi... Tchau, tchau. Então é um ato. Olho vim. É, desculpa. Pá, 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 pá. Téco. É bastante, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nocturne, não vai ir para o clóusnest? Nocturne, não vai para o clóusnest? Nocturne, não vai para o clóusnest? 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 Obrigado. Então, diga-me. O que você quer saber? Os inimigos. Obrigado. 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 Você está preparado? Sim. Obrigado. 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 Você está medindo? Você vai ouvidir? Eu vou conseguir. Não vou conseguir. Ok. Obrigado, Gradyão! Gradyão, pegue! O que é isso? Obrigado. Tchau, tchau. Ah, terminou! Venha para ir para o jogo. Onde você irá? Hotel? O que é isso? Você está preparado? Ah, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ah 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 Oh Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum... Vá! Vá! NICE, GRADIOS! O MAS DOGEMO, EU AGURA, EU AGURA, EU AGURA, EU AGURA, EU AGURA! Hã... Hã... Tcham! Táchado, cara? Hã... Nã... Hã... 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 Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está bem? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá! Nocto, não esqueça de usar a roupa, esqueça de não esqueça. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é que você está fazendo? Sim, vamos lá. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 E aí O 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